As crianças estão sem os cuidadores e não podem estudar em Marília e hoje não teve merenda em Sorocaba. O que está acontecendo tanto com a educação? Estão tentando acabar de pouquinho, sem que a gente perceba. E é isso que nós merecemos, né? Põe na quadrada. A Assembleia foi na diretoria de ensino. Cerca de 15% das 280 merendeiras da rede estadual votaram pela greve. Quem está a favor da paralisação, levante a mão. A paralisação é resultado da falta de pagamento do salário do mês de fevereiro e demais benefícios, como vale-alimentação e vale-transporte. A situação é tão complicada que a Vanessa precisou emprestar dinheiro para participar da Assembleia de hoje. Um item a mais na lista de contas para pagar. Internet, a prestação do meu carro, IPVA do carro que está atrasado, várias coisas. A gente não pode fazer compra porque não tem o dinheiro para fazer compra. O mercado faz 40 dias que a gente não sabe o que é um mercado. Situação que revolta e constrange. Eloísa resume o sentimento. Eu, particularmente, não aguento mais. E chora porque hoje vive da ajuda de amigos e parentes. Minha família me dando apoio bastante, minha sogra. O sindicato e o dirigente de educação acompanharam a Assembleia. Segundo a direção do sindicato, a empresa especial e responsável pelo pagamento disse não ter verba. Já vamos entrar com o recurso de bloqueio de faturas. Isso quer dizer o quê? Para que futuramente a gente possa estar pagando as merendeiras, né? Como a empresa já perdeu o contrato do Estado, para que venha fazer o pagamento dos termos de rescisões também. Em dois meses, a empresa já recebeu quase 500 mil reais, referentes a novembro e dezembro. E só recebe fevereiro depois de pagar os funcionários. O dirigente regional de ensino explicou que essa empresa foi contratada emergencialmente porque a anterior, Soluções, também apresentou problemas. É uma empresa que atende outros lugares. Então, no conjunto dos lugares, deve ter tido algum problema aí e refletiu na gente aqui que paga direitinho a empresa. Nós não temos a notícia do que está acontecendo, a empresa disse que está com problemas financeiros, mas nós estamos com pagamentos rigorosamente em dia com ela e vamos exigir que paguem as funcionárias sob pena de não receber mais da gente aqui. Ele também explicou que uma nova empresa já foi contratada por licitação e espera apenas a regularização jurídica. Já tem uma empresa vencedora de Santo André que vai ocupar o lugar do atualamento da especial que está fazendo os serviços. O dirigente também explicou que o Estado vai acionar juridicamente a empresa especial. A pena vai de multa à sanção administrativa que dificultaria que a empresa participasse de novos processos licitatórios com o Estado.